Música 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 Abraça a cabeça e vai pra mim. Não, deixa parar aí não. Vai, 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 vai! Vai que pega! Vai, vai, vai! Vai de fogo! Não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada. Vai, é ótimo! É ótimo! Vem soca! Vem soca! Vem soca! Não deixa solto pro outro lado! Pega ele pro lado e vai pro outro! Vem soca! Vem soca! Vem soca! Agora caminha pro outro! Melhor é pro lado e vai pro outro, Fabrício! Vem soca! 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 Eu vou pegar, faça a perna, faça a perna, afunda mais, faça a perna, torciga, pegou. Vou pegar, olha a força, moleque. Faça, faça, faça. Obrigado.